Ando sonhando demais, que eu vou conseguir Tô sempre correndo atrás, meu lema é persistir E aquelas que desfaz, quando eu não tinha din din Hoje tão correndo atrás, eu nem seu nome já comi Mas isso não me atrai, não é só isso que eu quero pra mim Quero ajudar meus pais, comprei uma casa lá no Morumbi Olha isso que demais, não tinha nada, hoje posso investir Fazendo muito dinheiro, vivendo uma história de rique, então vai competir Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de teneira sem placa, na minha quebrada dando acelerada Sobre demais agora, tô risada, mais um favelado com a vida mudada Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de teneira sem placa, na minha quebrada dando acelerada Sobre demais agora, tô risada, mais um favelado com a vida mudada Ando sonhando demais, que eu vou conseguir, tô sempre correndo atrás Meu leme é persistir, e aquelas que desfaz Quando eu não tinha din din, hoje tão correndo atrás Eu nem sei o nome, já comi, mas isso não me atrai Não é só isso que eu quero pra mim, quero ajudar meus pais Comprei uma casa lá no Morumbi, olha isso que demais Não tinha nada, hoje posso investir Fazendo muito dinheiro, vivendo uma história de Rick, então vai competir Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de teneira sem placa, na minha quebrada dando acelerada Sobre demais agora, tô risada, mais um favelado com a vida mudada Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de teneira sem placa, na minha quebrada dando acelerada Sobre demais agora, tô risada, mais um favelado com a vida mudada Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de teneira sem placa, na minha quebrada dando acelerada Sobre demais agora, tô risada, mais um favelado com a vida mudada Comprei uma casa lá no Morumbi, quem eu queria hoje eu comi Comprei um iate e dois jet ski, sonhar é fácil, ruim é persistir Hoje eu tô de tênera sem placa A minha quebrada tanto acelerada Surprei demais agora Doisada, mas eu vou vir lá com a vida mudada A minha quebrada tanto acelerada